oi pessoal que nem lixo meu não é lixo nosso não tava pescando aqui próximo a ponte aqui mas a gente tá juntando aí ó estamos queimando aí ó essa cola aqui ó galera vamos ter mais consciência aí nas beias do rio aí ó manter o ambiente limpo porque a gente bebe dessa água aqui viu esse rio aqui que sustenta nós todo dia o rio dourado tem consciência aí né vamos manter o ambiente limpo não é lixo meu não mas eu tô juntando aqui ó andaram queimando os lixos aqui outra vez que eu vim aqui tinha bastante lixo lá tinha bastante andaram juntando queimando é isso aí pessoal cuidado a natureza cuidado do nosso meio ambiente entendeu esse aqui vai servir para os seus filhos seus netos futuramente isso aí sem contar que a gente bebe dessa água né bom o pescador que é pescador ele vem para ver do rio o lixo que ele traz ele leva de volta fica a dica aí o pescador que é pescador ele cuida ver do rio